Um participante do meu canal perguntou se ele poderia trocar um disjuntor de 100 amperes que estava com problema por dois de 50 amperes. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Muitas vezes a gente vê ou ouve perguntas que para muitos parece ser coisa absurda, mas são coisas que eu tenho visto no dia a dia. Essa pessoa ao perguntar essa informação para mim, eu não achei absurda porque eu tenho visto isso nas instalações elétricas que muitas vezes são feitas por profissionais. Eu gostaria de pedir a todos os participantes dos canais que visitem os meus canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. É claro que se observarmos aqui, esse disjuntor é de 100 amperes e se eu somar aqui 50 mais 50 vai dar 100 amperes. 50 amperes mais 50 amperes, 100 amperes. A pessoa fez essa pergunta, segundo ela, o profissional dela, o eletricista que ela contratou sugeriu que ela fizesse essa troca, mas como ela entrou no meu canal e gostou do canal, ela resolveu me fazer essa pergunta. E eu estou aqui para responder, para tirar a dúvida dessa pessoa e das demais pessoas que assim tiverem essa dúvida. O que nós temos aqui é um disjuntor de 100 amperes. O que significa um disjuntor de 100 amperes? Significa que o profissional que você contratou foi na sua instalação, fez um cálculo de carga e demanda e instalou ali um disjuntor de 100 amperes com folga. Ou seja, vamos imaginar que o cálculo médio de carga e demanda dele deu 90. Como o fabricante não tem o 90, ele foi lá e pegou os 100 amperes. Na realidade, nós não podemos colocar exatamente o que nós encontramos de carga e demanda. Tem que colocar uma tolerância a mais. Eu estou usando a referência que muitas vezes o fabricante disjuntor, ele tem o 80, tem o 100 e depois do 100 passa para o 125. Então não vai ter o 90 para você comprar no mercado. Nesse caso aqui, ele fez o cálculo de carga e demanda com folga, que deu 100 amperes. Isso quer dizer que aqui vão entrar duas fases, uma fase e duas fases. Mas a carga total da instalação calculada foi de 100 amperes. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu tenho aqui dois disjuntores de 50 amperes. significando que ao fazer o cálculo de carga e demanda nessa instalação, o profissional chegou a um cálculo de mais ou menos 40, 45 e colocou com folga, ou vai colocar com folga um disjuntor de 50 amperes. Eu não posso somar 50 mais 50 para dar o 100 que está aqui. Nós não estamos falando de matemática, estamos falando de disjuntores. Se eu estou tirando um disjuntor de 100 amperes porque teve problema, eu preciso colocar na instalação um disjuntor de 100 amperes. Normalmente, o que eu recomendo aos participantes do canal é que se o meu disjuntor de 100 deu problema, refazer o cálculo de carga e demanda para ver se aquele disjuntor, se aquele fio do ramal era o fio necessário ou fio eficiente, adequado para a instalação daquela pessoa. Visitem meus canais do Youtube, Davi Silva, Elétrica e Cia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem, se inscrevam e compartilhem. Quando vocês visitam um canal no Youtube, não dá um joinha, não faz comentário e não se inscreve, o Youtube entende que aquele vídeo não é muito importante, aquele canal não é muito legal e acaba por não divulgá-lo para mais pessoas. Ou seja, quando você assiste o vídeo, dá um joinha, faz um comentário, você está ajudando três vezes o canal a ser bem visto pelo Youtube e ser divulgado também pelo Youtube. Ao membro do canal que perguntou se podia fazer essa troca, eu já respondi há muito tempo para ele, que não pode e geralmente eu tenho por hábito fazer um vídeo porque são poucas as pessoas que têm a coragem de perguntar. Eu não acho uma pergunta, eu não acho pergunta nenhuma absurda, porque é com a pergunta de uma pessoa inocente que não conhece muito bem da elétrica, que pode estar salvando muitas instalações elétricas Brasil afora. como eu falei, não existe pergunta boba, não existe pergunta estúpida. Eu faço questão de responder todas e tentar deixar o mais claro possível. Aquelas que eu não tiver domínio, eu vou em busca de informação com pessoas da área e volto depois a responder para a pessoa que fez a pergunta. Graças a essa pergunta, muitas pessoas vão chegar à conclusão que 50 mais 50 no caso da elétrica não é 100. 100 amperes, esse aqui é um equipamento de 100 amperes e esse aqui são dois equipamentos de 50 amperes. Os dois juntos vão continuar sendo 50 amperes. Esse era o principal objetivo do vídeo, eu peço a todos vocês que tiverem perguntas, sugestões a dar ao canal, ao fazer ao canal que faça, por gentileza, porque só assim vocês vão nos ajudar, junto com joinha, inscrição e comentários, a alavancar as visualizações do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. E aí E aí E aí E aí